No festival da República do Laos, aqui no Central Park, aqui é maior do que o Central Park de Nova York. Eu e meu amigo Babu. Babu está de Brasil e eu estou de Jamaica. Do outro lado já tem uma festa latina. Estou caracterizado para a festa latina. Troquei de nacionalidade com o Babu. Brasil, Jamaica. Ok? Tonico Chibata do Japão para Japão News. Brasil.